Enquanto esquenta a união do Parque Acarim, vamos falar com o vereador Valdir Brazão. Ele é da região da Abolição e veio ver acadêmicos aqui hoje, né? Eu tenho uma história com o desfile das escolas de acesso. Eu fui presidente da Infante da Piedade cinco anos. Opa! Então tá preparado pro show de hoje. Isso, hein? E a Acadêmica da Abolição que tá entrando aí, antes, agora não mais, era o seu André, o presidente, era um grande amigo, eu gosto muito dessa escola. Agora é Parque Acarim, vereador. Depois vem a Abolição. Depois vem a Abolição. Mas de qualquer maneira, é aqui que se começa o samba, é aqui que se começam os grandes, acabam chegando na apoteose, mas é aqui. É mestre de sala, porta-bandeira, um diretor de harmonia que vai se destacando. Se não tivesse acesso, e a prefeitura caprichou, eu acho que é daí pra melhor. Vamos ver o desfile aí. Tá certo. Obrigada, vereador. O vereador é fulião, hein? O vereador é fulião. O vereador Valdir é fulião, hein? Mas ela só tá no marco. Eu posso entrar? Vem, vou deixar o impossível. Posso entrar? Descobrir como é incrível. O cenário de fascinação. A abolição a cadavar dos todos vinhos. A chave para o reino da ilusão. Eu tô com a homenageada. A minha coroa é o relicário. É a homenageada Sonia Capeta. Ó, vamos rapidinho na dispersão, só pra conversar com a Fernanda, que ela tá com quem? Com a Sonia Capeta agora, que acabou de descer do carro. Fala, Fernando. Mônica, olha quem tá aqui do meu lado. A homenageada da Unidos de Lucas, Sonia Capeta. Sonia, tá muito emocionada? Tô muito emocionada. Ela foi uma emoção que eu já senti na Beija-Flor e no Arambi Ricardo me vim como samba-enredo. Então, pra mim, foi mais um ano. Quanto mais que eu tenho 50 anos de Beija-Flor, 60 de idade, então só aproveitar o samba, porque é isso que dá força pra gente. Tô muito feliz. Agora, todo mundo diz que o teu samba é especial, né? Dá uma sambadinha pra gente, por favor. Dá uma sambadinha pra gente. Aí, exclusivo pra TV. É o liquidificador. É o liquidificador. Vamos te ensinar, vamos lá, vamos lá. Ó. É o liquidificador, gente. É pra quem pode. É pra quem pode. Convido todo mundo pra Beija-Flor sábado. Vamos desfilar pelo primeiro ano na Beija-Flor. Pra gente ser o primeiro lugar. Não só a Beija-Flor, como a todo mundo. É de parabéns. Obrigado. Obrigada, Soninha. Com vocês. Pois é, Soninha Capeta, o samba liquidificador super conhecido. Mas vamos voltar aqui na União do Parque Acari. Já estamos com a aula das baianas, Guilherme? É, aparece na imagem aí, a aula das baianas da escola. É o reino das fadas. Uma das características dessas corpos aqui da Intendente é a falta de grana, que é um problema que eles têm, às vezes, em que o enredo é pensado a partir do que eles vão conseguir de material. Olha a comissão de frente do Parque Acari, tá bonita, né? É, mas são sempre milagres feitos do jeito que dá, com muita criatividade. É verdade, é o reaproveitamento, né? Eu costumo dizer que esse tipo de desfile, esse tipo de seguimento, ele é um exercício de criatividade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar com o reaproveitamento, a gente tem que dar um toque pessoal. O carnavalesco tem que dar a sua marca, tem que dar a sua assinatura. E esse reaproveitamento também faz parte desse processo. Agora, tá bonito o primeiro casal de Mestre Sari, porta-bandeira, hein? É, fica nítido que a escola soube trabalhar esse reaproveitamento, né? Tá bem bonito essas primeiras imagens da Parque Acari. É, o primeiro casal é o Pablo Chocolate e a Laine Ribeiro. E a fantasia representam os seres encantados, são os seres que trazem a magia do encanto. Talvez por isso todas as coisas. Vamos ver a exibição da comissão de frente do Parque Acari. Olha aí, o primeiro casal de Mestre Sari, porta-bandeira, está bonito, hein? Tá, me lembra muito a minha alegoria, número 3, lá no desfile da Porta da Pedra. Nós usamos muitos desses elementos aí, do verde, da mata, e aí me deu uma saudadezinha do nosso último desfile agora. Pois é, que tava lindo, né? Aquela Amazônia colorida, tão importante. Foi muito legal esse campeonato da Porta da Pedra. Foi um erro muito pertinente, no momento certo, que a gente precisava colocar o dedo na ferida. Vamos falar com o Marcos Rodrigues, esse é um especialista e mestre de sala. Tá bonito, hein? Olha a dança. Então, o Pablo, o Pablo Chocolate e a Laine. Lindos, com uma roupa linda. Linda, linda, linda. O painado tá bonito. Então, tô analisando. Estou na primeira cabine, né, de apresentação. Ele tá cortejando com maestria. Tá, deixa eu chegar mais perto pra gente poder fazer uma análise melhor. Uma coisa muito interessante, porque no ano passado não tinha tantos carros assim com movimentos. E o Abriala já traz movimento. Isso é muito legal. Eu, particularmente, gosto muito. É um estilo parintinde, não é isso? É verdade. Eu ia comentar justamente isso. É uma representação da natureza, através de um homem árvore, né? E certamente é um movimento feito pelo povo de parintinde. Muita gente aqui já aprendeu a fazer também, né? Eles vieram pra cá, passaram o know-how. E tem muita gente já fazendo os movimentos de parintinde. Acho que, na verdade, houve uma troca aí, né? As técnicas se confundiram. O parintinde aprendeu um pouco com o Rio, o Rio aprendeu um pouco com o parintinde. Porque lá em 98, quando eu desmontei o Carnaval do Mário Correia e do Salgueiro, ainda usavam um saco de areia, bambu e corda pra fazer as alegorias em movimento. E hoje eles já estão com tecnologia bem diferenciada. Acho que nesse ponto aí houve a troca, né? E isso tá muito claro no livro do Gustavo Nelo, que conta um pouco dessa transação, dessa troca de informações artísticas. Guilherme, tem essa mudança aqui de pista pra gente que tá acostumado a ver a intendente, que tá mais larga. Tem, assim, tá sendo chamada, sabe, por cair da zona norte. Olha que bonito, hein, ó, esse... É, o carro todo iluminado, né? O carro todo iluminado, né? É, acho que a mudança foi muito positiva, né? Porque traz mais dignidade, né, pro desfile da intendente. A gente nem tá na intendente fisicamente falando, né? Mas acabou se criando culturalmente o chamado de intendente. Mas ficou, tá bem iluminada a pista pintada, né, de branco. Tá bem com cara de sapo caí. Pois é, né? O que eu tô achando, assim, é porque eu estive nos 32 barracões, ou ateliês, ou o que for, que eu consegui chegar pra entender como é que ia ser. E é uma reclamação muito grande da falta de grana, assim, ó. Houve uma redução dos valores. Mesmo assim, olha essa ala. É, tá bem bonito. Mônica, será que sabendo que a avenida era uma nova estrutura, um novo espaço de apresentação, eu acredito que as escolas tenham se preparado já sabendo dessa inovação, né? É, ó, teve um problema com essa alegoria e ela deu uma empacada. A gente não sabe direito o que é, eles estão tentando. O pessoal da força, né, não se esqueçam que aqui na Intendente Magalhães não tem motor, né? É tudo na força. Esse é o regulamento. Mas parece que conseguiram andar. É o carro que vem à frente das alas das baianas. É porque lá Marquês, sabe por cair? É, os carros são todos motorizados e as pessoas vão atrás, caso dê um problema, elas empurram o carro. Teve um ano que a Mangueira botou várias modelos atrás do carro, né, porque não iam empurrar. E justamente naquele ano o carro parou. Aí teve que vir todo mundo na harmonia pra ajudar as meninas a empurrarem o carro. Mas aqui não, aqui tem que ter mesmo a ala da força. Eu vou falar uma coisa pra você, hein, Mônica. Eu tô gostando muito dessa escola. O abre-alas já ficou muito bonito. É pole position. Você sai na frente, você tem uma comissão de frente muito interessante. Você tem o mestrado em porta-bandeira e logo em seguida você abre-alas. E a bateria passando aí pra você. Olha que ala colorida, né? Olha, a escola tá vindo muito bem, plasticamente falando. Tanto fantasia quanto aleatoria. A gente tá me surpreendendo. Embora eu não conheça muito a fundo o trabalho do carnavalismo da Bukini, né? Mas ele aí tá se superando, mostrando que a Parque Acari veio mesmo pra disputar ele. Tá muito bonito o trabalho. Ô, Mônica, aí eu tô vendo aqui pela imagem o mestre Luígue da Vigário Geral. Tá ali acompanhando a bateria. Também o mestre Léo. É muito comum os ritmistas, os mestres das escolas que desfilam na Sabacai vim aqui dar um apoio nas baterias da intendente. Muitos deles desfilam tocando, às vezes como diretores, né? E só uma correção que eu recebi aqui do meu amigo Igor Viana. O nome do mestre Sala é Pablo Chocolate. Léo Chocolate. Léo Chocolate. A gente informou errado aqui pros nossos telespectadores. Léo Chocolate. Puxa vida, desculpe. Mas a gente tinha certeza que era Pablo. Mas é Léo. É Léo. Tá corrigido. Obrigada, Igor. Um abraço pro Igor, que é intérprete da União da Ilha. É intérprete da União da Ilha e tá de olho na gente. É, tá assistindo. Olha que bonito, hein? Que bonita tá essa escola colorida, né? Nesse momento, a comissão de frente tá se apresentando pros jurados. Olha, o pessoal tá pedindo pra gente falar mais do enredo e deixar eles ouvirem o samba que a gente tá falando um monte. Então vamos dar um tempinho pro pessoal ouvir o samba e depois a gente entra com os detalhes do enredo. Voar, mas sem tirar os pés do chão, fechar os olhos pela imensidão, plantar a bondade, poder alegria, realizar nossas fantasias. Voar, mas sem tirar os pés do chão, fechar os olhos pela imensidão, plantar a bondade, voar, mas sem tirar os pés do chão, fechar os olhos pela imensidão, plantar a bondade, fechar os olhos pela imensidão, plantar a bondade, voar, mas sem tirar os pés do chão, fechar os olhos pela imensidão. Bom, gente, só pra lembrar então. Enredo, uma doce ilusão no mundo da imaginação. Do que é que se trata? Diretamente do reino encantado, a coroa que representa a escola é o passaporte pro portal dos sonhos. Protegida pelos guardiões da floresta, quem consegue chegar até ela, poderá conhecer e desbravar vários mundos, com castelos, feitiços, fadas, duendes, reis, rainhas, bruxas, borboletas e outros seres encantados. É a força da imaginação o ingrediente principal desse mundo, onde uma árvore sábia é o guia de todos os segredos e magias. Isso é um típico enredo de grupo de acesso, um enredo lúdico, que dá muita imagem legal, é um enredo bastante apropriado pro desfile aqui na Intendente. Marco Cari está se apresentando muito bem, muito bem. Wagner, bonita essa comissão de frente, hein? É, está bem fantasiada, está bem fantasiada, vamos ver, esperar um pouco pra chegar mais próximo, pra gente ver a coreografia, mas a princípio pela distância que nós estamos, e também pelas imagens que pegamos lá do início do desfile, me parece que a Parque Cari caprichou no seu carnaval. E isso é muito importante. Mais importante ainda é para as escolas VIPs do grupo especial, por aqui se formam artistas, ritmistas, passistas, baianas, um povo muito simples, que não tem ainda a prepotência que muitos componentes das escolas do grupo especial tem, e vão aprendendo a desfilar, a ter noção de espaço, coreógrafos, alas, passistas, repito, própria bateria, é claro que muitos ritmistas desfilam também pela sua qualidade no grupo especial, mas muitos também aprendem aqui, e é importantíssimo esse desfile, muito importante. Olha, a comissão de frente nesse momento se apresenta bem em frente à cabine da gente, vamos mostrar a imagem agora, e não dava pra perceber isso de longe, mas eles estão com alegorias que acendem, muito legal, muito legal. É, comissão de frente é iluminada, né? Muito bem trabalhada, né? Você vê que talvez com pouco recurso a gente consiga tirar da cabeça, você vê que é uma malha, né, pintada com os adereços aí. Olha só, gente, essa alegoria que eles pegam, que representa um buquê, parece isso, tem luzes de LED na porta, é bem legal. Muito bonito. E o casal também, muito bem fantasiado, né, com maquiagem, parabéns. Eu só quero consertar uma coisa, que é o Léo, o Chocolate e a Laine. São dois amores tão lindíssimos, infelizmente o Léo teve um acidente aqui na segunda cabine, a cabeça dele caiu, mas isso não tira o brilhantismo da dança do casal. Eles são lindos, tão lindos, lindo, lindo, lindo. Muito bonito o primeiro casal, de porta-bodeira, que mexe em sala. E a primeira alegoria da União do Parque Acarim. E agora o intérprete, né, Iuco? A árvore sacada, mas nos volta o fim, a chave para o meio da cruzão. A minha coroa é o reino da do Mucarista, de vez em rainha, magia, pra igreja, nos cascão. A criança, 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 nos leva a visitar o lugar de São Belos, feito criança, mo applications da União do Parque Acarim. Dá pra perceber que apesar de ser uma escola que ainda não tem espaço na mídia carnavalense do Rio de Janeiro, ela se preparou. A aula de baiano está passando aqui, na frente da cabine, dá para ver claramente que elas só rodam no refrão, todas saem para o mesmo lado na primeira volta, cumprem suas filas com exatidão. Então é uma escola que se preparou realmente para o desfile. Muito organizada, a escola está muito organizada. O enredo da união do Parque Akari foi inspirado nos livros Era uma vez um reino encantado, de Zozuegui Marans, Alice nos País das Maravilhas, do Lewis Keller, e nos filmes A Fantástica Fábrica de Chocolate e Alice no País das Maravilhas. Todos eles ajudaram a construir o enredo. São referências, plasticamente falando, muito interessantes. E o carnavalês conseguiu recriar aqui até agora, nessa passagem, fielmente o trabalho. Olha essa alegoria, Mônica, que maravilha. Maravilhosa. Deixa eu ver que alegoria é essa. A Floresta Encantada e a Grande Árvore Sábia. O destaque central é o Fabiano Ribeiro. E o nome da fantasia é A Floresta Viva. A alegoria é muito bem realizada e um movimento muito preciso, né? E que não é tão fácil de fazer. Até mesmo no grupo especial do Rio de Janeiro, eles conseguem se deparar com alguns movimentos que não são tão precisos quanto essa árvore viva, essa árvore humana. E os passistas com espaço, hein? Porque a gente não pode esquecer que agora, que na Série Ouro, a gente teve muito problema. Passista sem fantasia, né? Pelo menos duas escolas, Estácio e eu esqueci o nome da outra. Mas isso foi um problema na Série Ouro, né? Falta de fantasia pra passista. E uma falta de respeito muito grande, né? Porque a aula de passistas é muito importante, né? Então, assim... Mais os nossos queridos passistas. Mônica, repara que nós temos um refinamento também na parte traseira do carro elegório, né? É o que o Wagner falou, com pouco recurso, mas com uma atenção, você consegue realizar um trabalho bacana. Eu diria que quem está por trás comandando a direção de carnaval junto com a direção da escola entende muito bem do que é preciso ser feito numa escola de samba. Mostra numa escola... Mostra numa escola... É... No Grupo Prata, que você pode se divertir, desfilar muito bem, organizadamente. Está se vendo uma escola toda organizada, com suas filas montadas, desenvolvendo um enredo que não é muito fácil. Até os espaços para as musas que vão passando são espaços em que respeitam as musas e obrigam também as musas a respeitarem os espaços da escola, das aulas. Então, a escola está muito correta, é muito interessante mesmo. Esse aí é o TTC, o tripé reino das assombrações. O carro tem muita boa leitura, né? Você bate o olho e entende. O que você está vendo agora no seu vídeo, o tripé reino das assombrações. E eles estão distribuindo maçãs do amor, olha. Que legal. O que você está vendo agora no seu vídeo, o tripé reino das assombrações. E eles estão distribuindo maçãs do amor, olha. Ele tem o uso do CETI de uma maneira bem interessante. Abertura Que coisa linda! Que coisa linda! Jogueia no vento, de vento no vento, entre cruxas e amantes Fadas, madrinhas, bonecas, valantes, magos, coelhos gigantes No doce jardim, o sonho açucarado que eu sempre quis Fazer meu carnaval, vencer feliz No parque a carim, eu não tenho cantado A sonha, abri nos portais, no imaginário No parque a carim, eu não tenho cantado A sonha, abri nos portais, no imaginário Não me dá, me dá, me dá, me dá Não, é verdade, a gente vê a escola apresentando o seu carnaval Sem nenhum tipo de confusão Muito organizada, repito Os diretores respeitando, os poucos diretores respeitando o espaço de desfile da escola Bacana, muito bacana É a parque a carim É a parque a carim Essa rainha, essa eleita Tu vê? É É Muito bem vestida Muito bem vestida Olha a rainha de bateria aí, gente Letícia Lima E essa linda bateria da União do Parque a carim tem o nome União de Ritmo São 140 ritmistas Mônica, essa bateria, como a escola é a fusão, né, do Favo A bateria do Favo Foi uma das melhores baterias aqui da Intendente E muitos ritmistas que desfilam nas escolas do Grupo Especial e da Série Ouro Mônica, repara que a cabeça da bateria usa um recurso muito interessante São as bolas de Natal douradas para dar esse refinamento na coroa Muito boa essa bateria O Guilherme estava lembrando aqui que é uma junção São os meus velhos Música 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 Bonito bailar do Mestre Salle, porta bandeira, logo a frente Essa tomada mostrando a comissão, o casal, a cabeça da escola que a gente chama, né? Comissão, casal e abre alas. Muito bonita essa imagem. Música 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 Gente, pra não esquecer, TV Anerge, TV Brasil juntos no Carnaval do Povo. Música 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 linda. Ok? Obrigada, Dudu. A gente volta aí com vocês. Bocado com o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. Alexandre Aparecido Luiz de São Paulo, muito obrigada. Ele diz que está show a transmissão da TV Alércio. Ele está lá em São Paulo acompanhando tudo. E o Ícaro Rafael parece que está de acordo com o Guilherme Ayuf e está melhor que muitas da Série Ouro. Obrigado a sonhar Abrindo os vocais do imaginar Já, 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 já Vem conhecer, ai! Vem conhecer o impossível Escondido a alegria O cenário de fascinação Esse ano, por questões de falta de recursos, houve uma redução de recursos que caiu de 700 para 600 o número mínimo de integrantes. Pois é, mas como diria Fernando Pamplona, né? Tirar da cabeça o que do bolso não tem É um desfile muito criativo do Parque Acari Olha essa imagem Uma belíssima imagem Carros bem iluminados Bonitos Olha o vice-presidente Gilcinho passando aqui agora pela nossa cabine Térpete da Portela Gilcinho E da Tom Maior também em São Paulo Deve dar uma satisfação, né? Para a direção de uma escola Está aparecendo a imagem agora Gilcinho Vice-presidente da escola A satisfação de ver que deu certo, né? Porque é sofrido, né? Não, é sofrido Você sente a resposta do público, né? A gente costuma dizer que Quando uma comunidade se vê bem representada Em fantasias e em alegorias Ela dá a resposta na ordem linda E é o que a gente viu aqui agora Com a Parque Acari Parabéns Parque Acari Belíssimo desfile Está bonito, né? Olha, é uma surpresa Você vê hoje Uma escola organizada Destilando alegre Agora acabou de passar aqui O final da escola Que não tinha muito som da bateria Mas a escola animada Cantando Está de parabéns Parque Acari Muito bem ensaiada Dá para notar que a comunidade Prestigiou a escola Durante os ensaios Assim como está prestigiando O seu desfile Parabéns novamente Parque Acari Ô Wagner Ô Wagner Esse trepé aí da bruxa Está te lembrando alguma coisa? Olha só, Guilherme Deixa eu só fazer um pontuar Acabou de passar em frente Da nossa cabine O presidente da Porto da Pedra Verdade O presidente de honra O Fábio Montebello Fábio Montebello Campeão do Carnaval Campeão do Carnaval É Meu amigo Bernardo Argento Passando aqui agora na Intendente Bom aqui que eles vêm Em cumprimento E a gente fala do ar Realizar nossas fantasias Estrelas de vagalumes Fechar os olhos Ver à imensidade Plantar a bondade Conhecer a alegria Realizar nossas fantasias Estrelas de vagalumes Para não encontrar descente Barqueirinha Jogueira no vento, me perco no tempo, entre bruxas e coentres, rodas, quadrinhas, bonecas, valantes, malos, coelhos, girantes, um doce de arde, um sonho açucarado que eu sempre quis, fazer meu carnaval, vencer feliz, sou pai, cargari, meu mundo é cantado, a sonha, abrindo os portais do imaginário, e a vitória conquistar, sou pai, cargari, meu mundo é cantado, a sonha, abrindo os portais do imaginário, e a vitória conquistar, e conhecer, conhecer o impossível, descobrindo o que é incrível, um cenário de fascinação, a luz sagrada vai nos com, que chão bateria, o homem lutário, sou, a minha coroa, é um helicário, um canispão, de reis e marinhas, magia, pra erguer todos os castelos, criança das cirurgas dessa vida, nos devo a visitar, lugares tão belos, vendo criança nessa estrada coloína, voar, mas sem tirar os pés do chão, fechar os olhos pela imensidão, mandar a vontade, olhar a alegria, realizar, nossa fantasia, isso é a glória, que chão, que chão, que chão, deixar os olhos pela imensidão, mandar a vontade, olhar a alegria, realizar, nossa fantasia, estrelas, estrelas e vagalume, falar do incantecente, o leve perfume, bagueia no vento, viver com no tempo, entre bruxas e duendes, mas as madrinhas, bonecas, balantes, magos, coelhos gigantes, no doce jardim, acredita, Acari, o sonho é o chucarado que eu sempre vou, fazer meu carnaval, vencer é feliz, com Parque Acari, meu mundo encantado, a sonha, abrir nos portais, no imaginário, enquanto o Parque Acari está terminando o seu desfile, e a gente fala ao vivo aqui do estúdio da TV Anerdi, com o vereador Valdir Brazão. É uma honra a gente estar aqui participando, e eu confesso que eu não sabia da grandeza do carnaval, como tão competitivo, não está bonito, parabéns a essa escola, teve um investimento grande. Está de certo. Agora sim, vamos falar. Então, eu estou falando que eu estou surpreso com o investimento, estou surpreso com a... eles buscaram fazer o melhor carnaval possível, e está lindo. Estão de parabéns. É a cobertura de vocês também, né? Eu acho que isso divulga mais ainda esse grupo. O senhor que é da abolição, vai ver a academia da abolição passar mais? Vou ver agora, vou ver. Eu já desfilei lá, inclusive, na época do seu André era presidente. Gosto, mas hoje a estrutura está maior. Eu confesso que foi uma boa surpresa. A prefeitura tem que investir mais. Vou falar com o nosso grupo político também, com os brasões, para que eles possam impulsionar o carnaval, e os deputados, enfim, todo o poder público, para que ele possa crescer, como é na apoteose. Aqui, por ser um carnaval mais de bairro, não se cobra ingresso, mas pode crescer mais. Eu sinto isso. E esse ano está muito maior do que foi nos outros anos. Isso eu acho importante. Está certo. Obrigada, vereador. Vamos para as imagens, na avenida. Bora, Cari! Vem ser feliz! Sou para a Cari, Meu mundo é cantado A sonha Abrimos portais Do imaginário Da vitória A morte está Sou para a Cari Sou para a Cari Eu não sei.